Em Campinas, o dia foi de homenagens a quem lutou contra a ditadura do governo de Getúlio Vargas na Revolução de 1932. A solenidade reuniu mais de 500 pessoas que se posicionaram em frente ao monumento em homenagem aos heróis da Revolução Constitucionalista no Cemitério da Saudade. A Revolução de 1932 mobilizou cerca de 30 mil pessoas numa luta armada com o objetivo de promulgar uma nova Constituição para o Brasil. Os paulistas ficaram revoltados com o governo provisório de Getúlio Vargas, que depois do golpe de 1930 invalidou a Constituição vigente, fechou o Congresso Nacional e nomeou interventores no lugar de governadores de alguns estados. O estopim do levante foi a morte dos estudantes de direito Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, durante protesto no Largo São Francisco, em São Paulo, dando início ao movimento MMDC. Mas os paulistas não tiveram o apoio prometido pelo Rio Grande do Sul e por Minas Gerais e contaram com pouca participação do Mato Grosso. Enfrentaram incursões intensas e bombardeios de aviões, navios e canhões do exército gedulista. Mesmo com o poder bélico inferior ao das tropas federais e praticamente sem apoio de outros estados, os constitucionalistas resistiram por três meses ao forte ataque. Hoje, em homenagem aos bravos combatentes, um grupo de militares da PM utilizou uniformes, réplica dos originais usados na época. Consta que São Paulo venceu e fez armistício com o Getúlio Vargas. Portanto, não houve derrotados. Ele foi armistício para cessar a contenda. A cerimônia dos 80 anos da Revolução de 32 uniu soldados da ativa e ex-combatentes, além de escoteiros que homenagearam o menino Aldo Chiorato, que era mensageiro e morreu durante a batalha. 16 soldados se posicionaram em frente aos túmulos daqueles que morreram em combate e ganharam homenagens em Campinas. A ideia é manter vivo este capítulo da história de luta do povo paulista. Campinas, especialmente, foi uma das poucas cidades que foram bombardeadas. Então, para nós, a Revolução deixou muita história, muita marca e a conquista de um povo que se dedicou por um ideal. E a paz foi celebrada hoje de manhã no Paço Municipal de Campinas, na tradicional cerimônia do sino. O dia 9 de julho é lembrado pelo bombardeio à cidade de Gifu, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. O sino da paz nasceu em 1988, quando a cidade de Gifu, no Japão, foi proclamada a cidade da paz, por causa do bombardeio que sofreu em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Aqui em Campinas, ele é tocado desde 1990, depois que o município se tornou cidade-irmã do Japão. Inicialmente, o sino foi colocado no Instituto Cultural Nipo Brasileiro e veio para a Prefeitura em 2004. É a paz, mais a paz, a união de todos os povos. Desde então, todos os anos, no dia 9 de julho, o sino é tocado. A mesma cena se repete em mais de 300 cidades em todo o mundo, como uma forma de renovação da paz mundial. Aqui em Campinas, brasileiros, japoneses e descendentes se reuniram hoje no Paço Municipal para participar da cerimônia. Isso é muito importante, que as próximas gerações saibam o que aconteceu, infelizmente, o que houve na Primeira, na Segunda Guerra Mundial e que isso nunca mais volte a acontecer. Então, a única maneira que isso evite isso é que comemore isso, que as gerações fiquem sabendo o que aconteceu. Isso é muito importante para nós. Além desta cerimônia, teve a apresentação do Coral das Senhoras do Instituto Nipo Brasileiro. Jovens caracterizados com roupas típicas do Japão também se apresentaram. O fim de semana prolongado está chegando ao fim e é hora de voltar para casa. Vamos falar sobre o assunto com a repórter Karina Rica. Karina, boa noite. Como é que está o movimento nas rodovias aqui da nossa região? Boa noite, Cíntia. E este não é um bom momento para o motorista seguir viagem. As rodovias da nossa região estão com tráfego intenso. As concessionárias pedem para que as pessoas esperem pelo menos até as 9 horas da noite para pegar estrada na rodovia Anhanguera-Bandeirantes, de sexta-feira até as 5 horas da tarde de hoje, 582 mil veículos já passaram pelo sistema, tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. Então, este não é um bom momento para o motorista seguir viagem em nenhuma das duas rodovias. Como a gente observa agora, o quilômetro 17 da rodovia Bandeirantes, o tráfego é intenso. O motorista tem que ter uma cautela neste momento. Ao todo, já foram 86 acidentes no sistema Anhanguera-Bandeirantes, com 34 pessoas feridas e duas mortes. As concessionárias pedem para os motoristas esperarem até as 9 horas da noite, que é o horário de pico. Na rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, há congestionamento dos quilômetros 100 ao 87 na região de Campinas. O trânsito é lento também dos quilômetros 70 ao 57 na rodovia dos Bandeirantes, na região de Jundiaí. Tráfego intenso também dos quilômetros 39 ao 38 na rodovia dos Bandeirantes. Dos quilômetros 48 ao 23, os caminhoneiros devem ter atenção. Nesses trechos, no sentido interior capital, é proibido o tráfego de caminhões até as 10 horas da noite. A alternativa para os caminhoneiros é usar a rodovia Anhanguera. Já na rodovia Anhanguera, no sentido capital, o trânsito está intenso dos quilômetros 67 ao 58 na região de Jundiaí. Neste momento, você observa o quilômetro 61 próximo a esse trecho que eu falei, dos 67 ao 58, e você vê que o trânsito realmente está complicado. Aí, o quilômetro 103 da rodovia Anhanguera, em truncamento com a rodovia Dom Pedro I, o motorista encontra bastante dificuldade, principalmente no sentido capital interior. Aí, o quilômetro 10 da rodovia Anhanguera, na chegada à capital paulista, o trânsito é um pouquinho mais tranquilo para o motorista. Ao todo, a expectativa da concessionária Anhanguera, da autoban, das rodovias Anhanguera-Bandeirantes, era que 660 mil veículos passassem pelo sistema. Já passaram ao todo 582 mil veículos. Aí, você vê o quilômetro 13 da rodovia dos Bandeirantes. O trânsito é um pouquinho complicado na chegada à capital paulista. A Rota das Bandeiras, que administra o corredor Dom Pedro I, estima movimento intenso, até às 10 horas da noite. As obras que estavam acontecendo foram interrompidas para não atrapalhar o fluxo na estrada. Já na SP340, que liga Campinas ao sul de Minas, o tráfego está normal. O motorista não enfrenta dificuldades. De Campinas, Carina Rica, para o Bande Cidade. Esta madrugada pode ser uma das mais frias do ano aqui na nossa região, segundo o Cepagre da Unicamp, com temperatura mínima de 12 graus e sensação térmica de 8. Amanhã, o sol aparece e não deve chover. Em Campinas, máxima de 25 graus. Em Monte Alegre do Sul, de 26. Já em Racemápolis e em Cosmópolis, os termômetros podem chegar aos 27 graus. A Secretaria de Saúde de Campinas informou que vai retomar o agendamento de exames no Laboratório Municipal da cidade ainda nesta semana. O agendamento de exames no Laboratório Municipal de Campinas, que funciona no Complexo Hospitalar Ouro Verde, deve ser retomado nesta semana. A marcação foi suspensa no final de junho para garantir a análise e divulgação dos resultados dos exames que estavam acumulados. De acordo com o diretor de saúde, Edson Silveira, o problema já foi resolvido. O Laboratório Municipal de Campinas é considerado o maior da América Latina e realiza, em média, 18 mil exames por dia. A região metropolitana de Campinas vai receber investimentos de 2 milhões e 300 mil reais para modernizar as salas das unidades básicas de saúde. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde. O repasse vai ser usado para aquisição de equipamentos, instrumental e mobiliários. Os maiores repasses vão para cidades de Americana, Hortolândia, Indaiatuba, Santa Bárbara do Oeste e Valinhos, com cerca de 260 mil reais. O valor de repasse para cada cidade é definido de acordo com o total da população, além de número de unidades básicas de saúde e salas disponíveis. A Polícia Federal prendeu em flagrante neste domingo um jovem de 19 anos que invadiu a torre de controle do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Esta foi a 25ª prisão feita pela Polícia Federal no aeroporto só neste ano. O jovem vai responder por crime de atentado contra a segurança aérea. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão. Terminam hoje, à meia-noite, as inscrições para as vagas em cursos técnicos do CEPROCAMP. As vagas são para administração, enfermagem, hospedagem, informática, meio ambiente e segurança do trabalho. O curso é gratuito e as inscrições devem ser feitas pela internet, no site www.cprocamp.sp.gov.br. São 350 vagas para o segundo semestre. Os interessados devem ser maiores de 16 anos que tenham concluído ou estejam cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio. A lista dos classificados para os cursos técnicos vai ser divulgada no dia 17 de julho. E vejo a seguir, Ponte Preta vence os reservas do Palmeiras no Majestoso. E vejo a seguir, Ponte Preta vence os cursos técnicos do CEPROCAMP.